Polêmicas, acusações, graves denúncias e teorias da conspiração que quebraram a internet. O rapper e produtor Pediri tomou conta das redes sociais após enfrentar severas acusações que podem envolver outros nomes importantes da indústria musical. Mas quem é Pediri? O que é fato e o que é teoria da conspiração? Neste vídeo você vai saber tudo sobre o caso Pediri. Sean Combs, mais conhecido como Pediri, começou sua carreira como estagiário da Uptown Records, se tornando uma figura importante no hip-hop e na indústria musical. Apesar do seu legado e impacto na carreira de vários artistas, sérias acusações levantam questões sobre até onde Pediri fazia proveito de sua influência. De acordo com um relatório divulgado pela promotoria da cidade de Nova York, o rapper é acusado de tráfico sexual, associação ilícita, promoção da prostituição, além de outros crimes graves. A origem do escândalo teve início em 2016, quando Cassandra Ventura, atriz, cantora e compositora com quem Pediri namorou por 10 anos, denunciou o rapper por uma série de abusos que duraram mais de uma década. Em 2017, Pediri foi indiciado e preso em Nova York sob acusação de tráfico sexual e extorsão. As várias acusações e evidências encontradas pelas autoridades americanas colaboram com a acusação de que Pediri organizava festas conhecidas como freak-offs, reuniões para consumir drogas e abusar sexualmente de mulheres com ameaças e agressões. O caso Pediri viralizou nas redes sociais após teorias da conspiração compartilhadas entre fãs e internautas. Uma das teorias mais famosas envolvem o rapper Beyoncé e o Jay-Z. Apesar de nunca terem colaborado profissionalmente, Pediri e Beyoncé são amigos e já compareceram aos mesmos eventos. Teorias da conspiração envolvem a cantora e o seu marido Jay-Z sobre o conhecimento das festas e abusos feitos por Pediri. Até o momento, não há nada concreto que ligue o casal ao caso. Ainda sobre Jay-Z, outra teoria da conspiração envolve um cantor junto a Pediri e a Rihanna. A cantora e empresária foi citada nas teorias como uma suposta vítima de tráfico. Aos 16 anos, Rihanna teria sido levada para Los Angeles para assinar um contrato com Jay-Z. O problema é que a cantora havia permanecido no escritório até as 4 horas da manhã, acompanhada apenas do seu representante. Especulações apontam que a cantora foi ameaçada a assinar o contrato e sair pela porta da frente ou recusar e sair pela janela. No entanto, as informações nunca foram confirmadas por fontes oficiais. Outra grande teoria aponta Justin Bieber como mais uma vítima. Segundo especulações, Justin teria sido vítima de abuso infantil por grandes figuras da indústria, incluindo Deere. A teoria ganhou força após o lançamento do clipe Yummy em 2020, que supostamente estaria repleto de mensagens subliminares. Outro ponto que alimenta os rumores é um vídeo antigo onde Deere oferece vários presentes caros a Justin. No final da gravação, Deere afirma que abre aspas, o resto é segredo nosso. O vídeo gerou uma enxurrada de especulações sobre o que de fato a frase significaria. Ainda existem várias teorias da conspiração que envolvem nomes como Mary Carey, Michael Jackson e outros grandes nomes da indústria. O rapper Pediri declara que é inocente de todas as acusações. Até o momento, não há data prevista para o seu julgamento. Qual sua opinião sobre o caso? Comenta aqui embaixo, curta este vídeo e se você deseja mais informações sobre o caso, se inscreva em nosso canal do YouTube.